O ex-presidente Lula do PT aparece com 48% das intenções de voto em nova pesquisa IPEC divulgada nesta segunda-feira dia 26 e encomendada pela TV Globo O petista subiu 1% com relação ao levantamento da semana passada Jair Bolsonaro do PL tem 31% das intenções de voto Ciro Gomes do PDT aparece com 6% Simone Tebet do MDB tem 5% Soraya Tronic do União Brasil tem 1% 1% também tem Felipe Dávila do Novo Vera Lúcia do PSTU, constituinte em Mael da Democracia Cristã Padre Kelmon do PTB, Léo Pérecles do Unidade Popular e Sofia Manzano do PCB não pontuaram Brancos e Nulos são 4% e antes eram 5%, não sabem ou não responderam são 4% No cenário de votos válidos Lula aparece com 52% enquanto Jair Bolsonaro tem 34% Em segundo turno Lula aparece com 54% contra 35% de Bolsonaro Brancos e Nulos são 9% e não sabem ou não responderam são 5% A pesquisa ouviu 3.008 pessoas em 183 cidades brasileiras nos dias 25 e 26 de setembro A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95% A pesquisa está registrada no TSE